A profissional de saúde do Hospital Regional de Curupi, de Leuza. Ela é enfermeira desde 1994 e tem 52 anos, é casada, tem dois filhos e tem estado na luta e na batalha contra a Covid-19 no estado do Tocantins. E hoje, nesse momento histórico, é a primeira pessoa do Tocantins a receber a vacina contra a Covid-19. Calmas para ela mais uma vez. Entrado na guerra contra a Covid-19, a primeira pessoa do Tocantins a receber a vacina contra o Covid-19. Primeira dose aplicada no território do estado do Tocantins. A segunda pessoa a receber a primeira dose contra José Ronaldo Xerente. Tem dois filhos, que é do município de Tocantins, da aldeia Fio. 30 anos de idade. Mais uma pessoa também que será, nesse momento, recebendo a vacina contra a Covid-19 no estado do Tocantins. Um momento histórico para o estado do Tocantins, as primeiras pessoas a receberem a vacina contra a Covid-19. Profissionais de saúde, representantes das etnias indígenas do nosso estado, e depois seguindo o plano nacional e o plano estadual de vacinação conforme está preparado. Vamos falar mais um pouco sobre esse trabalho de vacinação que será feito aqui no estado do Tocantins. Já começou agora. Nós convidamos o secretário de Estado da Saúde, Edgar Tolini. Boa noite a todos. Governador, cumprimento a todos os presentes em seu nome, aos parlamentares, às equipes de saúde e toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, e demais autoridades presentes, o representante do Ministério da Saúde também, que está aqui conosco. E o senhor sabe que desde hoje, às três horas da manhã, nós estamos aí em busca dessa participação. E é difícil encontrar palavra nessa hora, mas a palavra está no... É fé, é esperança, certo? É um amanhã com a expectativa, a ansiedade que nós tivemos hoje durante todo o dia, e o senhor sabe disso, inclusive com um atraso aí de três horas, nós somos o único Estado da Federação que recebeu as vacinas no aeronave da Polícia Federal. Então, trouxe a responsabilidade que o senhor teve com o Estado, e o orgulho de fazer parte dessa equipe, certo? E toda a secretaria está de parabéns, desde aquele que está na porta de entrada até o profissional que está no enfrentamento. E nós vamos cumprir rigorosamente, com o Programa Nacional de Imunização, a obrigação que nós temos como cidadão otocantinense. 44 mil doses é só o primeiro passo. Nós estamos lá, a expectativa nossa é de vacinarmos a nossa grande maioria da população, nesse semestre ainda, para que a gente diminua o contágio e, acima de tudo, venha trazer em números de absoluta confiança o trabalho que o senhor, e a confiança que o senhor depositou nesse equipe. Então, nesse momento, eu traduzo aí, com uma palavra de duas letras só, é a fé da Edilene. Vamos manter. Então, é assim que nós vamos continuar trabalhando, com muita fé e muita disposição. E acordar três horas da manhã, para nós, não é nada. Por esse presente que o senhor está dando, o Governo Federal, o Ministério da Saúde, para a população otocantinense. Podem ter esperança, porque a expectativa, ela não vai finalizar com 44 mil doses. É só o primeiro passo. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Desde quando iniciou essa pandemia, ele tem medido esforços para cuidar do povo otocantinense. E quando saiu o anúncio antes da vacina, ele foi atrás para receber ali as vacinas para o estado do Tocantins. Senhoras e senhores, para falar da importância desse momento histórico para o estado do Tocantins, anunciamos o Governador do Tocantins, Mauro Carles. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer toda a equipe da saúde. Em nome do lugar, que tem feito um trabalho maravilhoso, o KES, toda a equipe. Todos sabem da dificuldade, né, que num estado igual ao nosso tem passado e o Brasil inteiro. Mas em nenhum momento nós deixamos de estar dentro do Ministério, trabalhando e buscando, né, uma aproximação para poder nos ajudar, principalmente nesse momento tão difícil com essa vacina. Eu sempre tenho dito que nós somos um dos primeiros estados a vacinar a população, porque nós tínhamos esse compromisso com o Ministério. E graças a Deus a gente vai fazer isso já começando, abrindo, né, vamos dizer assim, a vacinação com os nossos amigos de Gurupi, de Palmas e de Tocantinópolis. Tocantiné. Tocantiné, isso. E eu fico muito feliz em estar aqui junto com a Luana, a Josi Nunes de Gurupi, a prefeita, Olindo Neto e toda a equipe. E agradecer a Polícia Federal também que trouxe, né, nos ajudou, fez essa logística. Muito rápida. E hoje, tendo essa oportunidade de estar aqui vacinando e começando essa vacinação. Só que a pandemia, ela não só é, né, nesse momento, só a vacina. A pandemia tem gerado muita pobreza, situações muito difíceis com as pessoas que vivem, né, nas periferias. A falta de oportunidade de emprego, de trabalho, tem afetado muitas famílias. E nós estamos fazendo a nossa parte, atendendo com o kit de alimentação. O ano passado, que é muito recente, nós entregamos mais de um milhão de cestas básicas para a família. Um milhão de famílias receberam, em várias etapas, receberam as cestas básicas. Quer dizer, isso sim é cuidar do povo. Isso sim tem que agradecer. Também os deputados estaduais que colocaram as emendas, né, para poder ajudar, né, nessa, vamos dizer, nesses dias tão difíceis que a população tocantinense está passando. E também agradecer os deputados federais e nossos senadores. Então é isso, né, o momento é esse, é um momento de alegria, um momento de libertação. Eu tenho certeza absoluta que essas 44 mil doses já vai fazer a diferença muito grande no nosso estado tocantinense. E peço à população, mantenham o distanciamento, usem máscara, usem álcool gel, porque ainda é só o início da vacinação. Nós temos um período muito grande, temos a promessa que ela não para mais, se Deus quiser, vai chegar outras vacinas e vai estar podendo atender a quantidade exata que nós precisamos dentro do estado tocantins. Então é isso, minha gente. Eu quero agradecer aos senhores, jornalistas, todos aqui presentes, que o Tocantins abriu a vacinação hoje, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Obrigado, gente.